O município de Anchieta, vamos conversar com ele, que é uma grande referência política, partidária, que vai se apresentar. Fala o seu envolvimento dentro da política local, fala o seu nome, você que é contador, apresente o seu projeto para 2020 e os seus projetos sociais desenvolvidos aqui na cidade. Bom, boa tarde a todos, a toda a população de Anchieta. Meu nome é Rodrigo Semezos, sou contador, atuando na cidade de Anchieta há mais de 10 anos. Fui controlador em empresas multinacionais e meu projeto é um projeto novo, uma nova política para Anchieta. Acredito que a partir de mim venham a surgir novos candidatos, que aproveitam esse ensejo para que tome coragem. Eu acho que a gente... Renovação política dentro do Estado do Espírito Santo. Você também precisa lembrar para a gente que no dia 22 de novembro, aqui em Anchieta, onde que vai acontecer? Na Câmara Municipal de Anchieta. Vai acontecer o quê? O evento do PP, peço a todos que compareçam. Lá será apresentada toda a proposta do PP, o lançamento dos pré-candidatos, a vereador, ao executivo. Você é pré-candidato à Prefeitura? Eu sou pré-candidato à Prefeitura do município e estará presente também na Câmara Municipal o nosso Secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, o Sr. Marcos Vicente, o diretor da Junta Comercial, o Cauê, e lá onde será demonstrado todo o projeto que vai ser criado do PP junto ao município. E qual vai ser o horário? O horário às 18 horas na Câmara Municipal. Conta com a presença de todos. Então, repetindo, dia 22 de novembro, aqui no município de Anchieta, teremos uma convenção do PP apresentando as novas propostas para 2020. O partido pretende eleger, no mínimo, quantos vereadores? Dois vereadores. Dois vereadores. Vamos botar três. Três vereadores com a presença de grandes marcas da política capixaba. Algum recado para o morador de Anchieta, para o povo de Anchieta nesse momento? O recado é que procure em 2020, observar melhor os candidatos, analisa. Renovação política. E vamos renovar, vamos de PP. Às 18 horas. Às 18 horas na Câmara Municipal. PP aqui no município de Anchieta. Ficamos por aqui. Obrigado. Até mais vezes.